Pois é, esse daqui foi o Encontro com Boulos. Eu te faço essa mesma pergunta, Nicolas. Você acha importante a gente construir? Isso é uma coisa que eu falei bastante com o Rick Sampaio, que foi um dos signatários da cartilha. Acho que isso nunca foi feito antes. Eu acho que faltava para o nosso setor profissionais que fossem, de fato, debater isso mais abertamente com figuras políticas tradicionais e até levar uma proposta formal para um presidente da República. Acho que talvez é um pouquinho o dúbio essa parte. Eu nunca fui tão envolvido com a parte política mesmo. Então, eu nunca tive... E como eu também nasci e cresci com várias, como vou dizer, regalias, assim, sou bastante privilegiado, eu nunca tive muito esse contato que eu sempre ouço falar e que eu vejo os comentaristas políticos falando de ter um contato com um candidato, com ter um contato ali com alguém que vai pegar a sua pauta e levar aquilo para um legislativo, para uma Câmara Municipal, estadual ou federal. Eu nunca tive muito esse contato, até porque nunca precisei. Isso sempre foi feito meio que de maneira automática por conta dos bairros onde eu sempre vivi. Então, eu nunca senti muito isso. E quando eu comecei a advogar um pouco dentro do esporte eletrônico, eu não via formas de alcançar esses candidatos, porque isso nunca foi uma realidade minha. Então, isso é uma coisa que faz completa diferença. Uma característica do esporte eletrônico também é que você tem, apesar de você ter essa ilusão de que quando você tem lá o chat com os streamers, tem chat com, às vezes, donos de organizações, às vezes tem essa ilusão de que você está próximo deles, mas é muito difícil quando você quer começar a trabalhar nessa área também, você realmente conseguir se aproximar das pessoas que estão no mercado. E eu acho que isso é a mesma coisa que eu senti isso, se aproximar das pessoas no mercado no esporte eletrônico e senti isso também com relação a políticos que pudessem carregar essa bandeira quando a gente começa a ficar realmente desanimado com as coisas que acontecem e quando você começa a ver o que acontece no bastidor. E quando me convidaram para fazer parte aqui, eu falei, cara, acho que é uma oportunidade de ser ouvido. É muito legal também abrir para o pessoal falar e a gente precisa disso, a gente precisa de ter aí um lobby. Eu vejo isso que a gente está fazendo como um lobby da maneira mais positiva da palavra lobby, que é uma coisa que nunca existiu no setor de games, nunca existiu, pelo menos no setor de games, como eu digo, a gente teve algumas iniciativas no passado, mas você vê que era feito por pessoas que realmente não estavam dentro dos games, que às vezes nem conhecem o que acontece ali na realidade, no dia a dia e tudo mais. Então, e que essa iniciativa seja também um pontapé para outras iniciativas, que mesmo que não concordem com a gente, com as coisas que a gente está dizendo, tenha também uma iniciativa de dizer o lado deles dentro do setor de games. Acho que essa é a pegada também. Acho que isso é democracia, inclusive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.